Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sete tipos de mulheres que você precisa fugir pra bem longe, sai de perto. Se você ver qualquer sinal desse aqui, foge que tá indo pro caminho errado, tá? O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu vou falar sobre as mulheres perigosas, eu vou falar sobre as mulheres que você precisa fugir, que você precisa correr pra longe, tá? Que essas aqui, ai gente, é complicado e tem muito, viu? Vou falar pra vocês que é sério, tá? Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve e ativa a notificação, aqui tem vídeo novo todos os dias. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem coach personalizado, ebook e também o grupo do WhatsApp, mentoria do método do homem foda. Porém, estamos de férias, tá? Então, coach personalizado, o atendimento, ele volta só em janeiro, tá? Me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo, beleza? E a primeira mulher que eu vou falar aqui pra vocês é aquela que não menos importante, a gente precisa conversar e discutir, porque essa daqui, vocês falam bastante. É as interesseiras. Aí vocês já vão falar, ah, Raíssa, mas toda mulher é interesseira. Eu vou falar pra vocês que, ó, ainda mais hoje em dia, tá? Não se enganem, não é toda mulher. Eu posso falar por mim, eu não sou interesseira. Eu escuto muito, principalmente de vocês aqui nos comentários, assim, ah, porque você casou com um francês, né? Porque seu marido é europeu, seu marido deve ter dinheiro, e não sei o quê. Então explica o que você tá fazendo na França. Gente, meu marido, ele é brasileiro, carioca, tá? E aqui, acorda todo dia, 5 horas da manhã pra trabalhar. Então, vocês não vão achar que a vida é fácil, não, tá? Deus ajuda que nós vamos ficar ricos juntos, tá? Então tem muita mulher procurando o cara pra somar, como eu falei pra vocês, complementar, né? Viver junto, construir junto, e aí vocês confundem um pouco. Porém, existem as mulheres interesseiras sim, tá? Como é que você vai identificar? Quando a mulher só te procura pra te pedir dinheiro emprestado, ou pra te chamar pra sair, né? Ou, ah, vamos comer aquela comida japonesa, que é uma coisa que é cara demais aí no Brasil, né? Então, aquela pessoa que quando o cara desce, que é esse baldinho lá de uísque, champanhe, não sei o quê lá, a mulher tá lá em cima. Aquela mulher que todo dia tá com cara diferente, aquela mulher que tá tentando dar golpe, né? Então, esse tipo de mulher interesseira existe, sim, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, acho que sobre as mulheres interesseiras, alguns sinais, que você pode assistir lá pra você ficar esperto. Porque tem muito, e é difícil a gente identificar. Tá? Apesar que eu acho que não é tão difícil assim, não. Mas tá bom, vamos falar, continuar aqui. Segundo tipo de mulher, gente, egoísta. Tá? Provavelmente você vai demorar um pouco pra perceber que ela é egoísta. Porém, já nos primeiros encontros, às vezes a pessoa, se você fizer as perguntas certas, que é uma coisa que conta muito, pra todas essas aqui que eu vou falar pra vocês, às vezes você tá conhecendo a pessoa. Se você fizer as perguntas certas, se você deixar a mulher à vontade, ela vai começar a contar da vida dela, você já vai ter uma noção, e você já for um bom observador, e um cara que estuda muito, você já vai traçar o perfil dessa pessoa, e você já vai saber se ela é isso, se ela é aquilo. Então, por isso, você tem que ser inteligente. Tá? E é egoísta desse jeito. Você vai começar a pegar uma coisa aqui, outra ali, você já vai ver que quando ela tem uma coisa, ela não divide. Tipo, não vai querer dividir uma conta, vai querer que você pague, o meu dinheiro é só o meu, né? O seu dinheiro é nosso, mas o meu é só o meu. Então, isso a gente precisa observar. Terceira, gente, a não menos importante também é a narcisista. Tem gente que não sabe o que é narcisista, tem vídeo aqui no canal bem explicadinho sobre as narcisistas, tá? Mas é aquela pessoa que é manipuladora, que ela vem com outras características como dramática, abusiva, possessiva, né? Então, a gente é bem baixo. Mais uma vez, como eu falei, pra identificar, você precisa ficar esperta, a pessoa dá sinais, tá? A próxima, gente, é a quarta. Essa daqui também, você vai conseguir identificar fácil. Por quê? Aquela que fala do ex em tempo todo e que vivia de relacionamento a relacionamento. E ela fala de um, fala de outro e compara tudo e fala de um, fala de outro e conta uma história e fala de novo. E aí, tu vai pensar assim, gente, pelo amor de Deus, essa mulher não tem outro assunto, ela só fala de ex, caraca, né? Ninguém merece. Então, fuja dessa também. Você fala, minha filha, atualiza, para de falar de ex, vida que segue, né? Vamos mostrar outras qualidades, vamos mudar de assunto. Próxima, gente, a quinta. É a mentirosa. Ah, mas como que eu vou saber se ela é mentirosa? Vai saber, né? Às vezes eu tenho umas que mentem na cara dura. Depois tem outro, porém, né? Tem outras que a gente vai descobrir com o tempo. Às vezes mente pequenas coisas ou também pode ser que menta coisas grandes. O importante é você observar, tá? E aí vem a sexta que eu separei para falar que é arrogante, a mal-humorada. Aquela que trata todo mundo mal, aquela que nada está bom, aquela que, né, mal-educada. Se você não fizer a vontade dela, ela vai te tratar mal também. Então, assim, problema, né? Como eu gosto de falar para vocês, com a música do Matheus e Kawan lá, é problema puxando problema. Então, evita, né? A gente pode evitar uns problemas. Então, a mulher é chata, arrogante, ignorante, mal-humorada, cara feia, que nada está bom. Pelo amor de Deus. Tá? E por último, a sétima que eu vou falar aqui para vocês, também muito importante, que é a possessiva, a ciumenta, né? Essa daqui também a gente pode juntar um pouquinho com a narcisista, porém, tem mulheres que são ciumentas, mas não são narcisistas. E tem mulheres que são narcisistas e não são ciumentas. Que eu acho que é pouco provável. Mas, a possessiva é aquela que quer vigiar o seu celular, que fica vigiando as suas redes sociais, fica vendo quem te segue, quem não te segue, manda você excluir as pessoas, né? Manda você excluir número de ex e tal. E, às vezes, a pessoa dá esses sinais logo no início também, né? Ah, porque se namorar comigo vai ter que excluir. Ah, porque se namorar comigo eu não aceito. Ah, porque se namorar comigo eu não vou deixar fazer isso. Então, fiquem espertos. Beleza? Então, fica aí o vídeo de hoje para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, joia aqui para mim, compartilha, pede para o pessoal se inscrever, porque aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.